Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri da nossa filha, da nossa filha, da nossa filha, às vezes eu não assisti da nossa filha. Aham. Com blusa virada Alves? É, mas você chegou rápido, você chegou dentro do mundo. Ah, e você tava sem blusa por quê? Porque eu tava deitado no sofá, pô. Entendi. E por acaso tomar uma cerveja, uma coisa, aparece um pão no pescoço? Bom, eu tava... tava deitado, eu coloquei a cerveja no sofá e deitei em cima dela. Aham. E esse cheiro também, é o cheiro da cerveja? É o cheiro da cerveja, por morte. Você quer parar, Juliana? Eu não sou trouxa. Para-se. Para-se. Você tá sendo um hipócrita, um engraçado e um idiota. O que você fez? Volta pro seu quarto agora! Não que não, você espera que... Você espera trocar meu pai assim e eu ficar quieta? Onde é que você tava? O que é você pra falar de amor? Onde é que você tava na minha apresentação de Dia das Mães? Onde é que você tava quando eu precisava arrumar meu cabelo? Onde você tava? Trabalhando, né? É óbvio! É só isso que você faz! Você não cuida da nossa família? Você não se importa com a gente! O amor é uma chama que se acende no coração das pessoas e a minha chama por você? Já se apagou há tanto tempo! Quato com a gente quando eu tô no coração das pessoas. O amor é um espírito que eu tô falando que foi essa família? É óbvio! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.